Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. Muito obrigado pela sua participação e só voa alto quem não tem medo de cair. Hoje o programa recheado de muitas coisas que vem acontecendo, inclusive na cidade de Jacareí, um caso que merece, né? Eu tenho aqui que dar os parabéns aos policiais militares que salvaram um bebê de oito meses. Esse bebê havia engasgado com leite, foi no bairro Parque dos Príncipes. Mas a história é mais ou menos assim. A pequena Lavínia era amamentada pela tia no momento em que tudo aconteceu. Essa aqui é a Lavínia, né? É o bebezinho, é isso? Então, aí os policiais da ROCAM que faziam o patrulhamento, ROCAM é moto, né? Faziam o patrulhamento de moto pelas imediações. Os moradores esperados correram em direção dos policiais e pediram ajuda, pelo amor de Deus, ajuda. Olha só, essa menininha vai morrer, ela está engasgada. Quando os policiais chegaram no local, puderam constatar que a criança não estava respirando. Essa garotinha linda não estava respirando. Imediatamente o Cabo Roque e o soldado Abude iniciaram a manobra de primeiros socorros para desengasgar a criança. Os policiais militares, junto com a tia da Lavínia, vão contar detalhes emocionantes do trabalho que eles fizeram para salvar essa linda garotinha. A polícia militar, gente, enquanto tem muita gente falando, né? Quem malha a polícia é só o cara que é safado, que é bandido, que é pilantra, que malha os policiais. Porque eles fazem tudo. Na hora do apuro, na hora do aperto, são os policiais militares que fazem o patrulhamento ostensivo. São eles que vão salvar você, seja lá do que. Eles são treinados para tudo. Conta para a gente aí. Comenta a minha sobrinha, mamar para ela, eu passei um aula, fico roxa, chamei o vizinho, com apoio de polícia. Chegou, me juntou, mariei para o hospital. Maravilha. A equipe estava em faturamento pelo Parque dos Pintos. Quando fomos ao estado, por anos e ontem, que na via, havia uma criança engasgada. De pronto, a equipe se aproximou do local, pelo grueste, em realizar a manobra de Raichel, no bebê. De oito meses apenas. Devido à complexidade, foi solicitado apoio. Graças a Deus, a equipe da 4211 chegou rapidamente. Onde, após, levou a mesma ao peste da Santa Casa para continuar o atendimento. Felizmente, tudo correu bem. Ela permanece aqui na Santa Casa de observação para exames complementares. A equipe da 2211 realizou o deslocamento da bebê até o hospital. Graças ao entrosamento de toda a equipe, a gente conseguiu abrir rapidamente. No meio do trânsito, começou a chover bastante. E a gente conseguiu o local externo e trazê-la rapidamente para o hospital. Agora está tudo bem e ela vai permanecer em observação para exames complementares. Bom, eu vi aqui, né, não só tem o cabo Roque e tem também o cabo Abude, né? É o Abude e o Roque. E agora, a soldado Coelho, né, que eu estou vendo aqui nas imagens. Parabéns ao trabalho de vocês, viu? Os policiais, junto com a tia, fizeram essa manobra aí e conseguiram resolver a situação toda. O soldado Abude, que esteve na ocorrência também, ele falou um pouquinho sobre o caso, né? E a experiência que eles têm e detalhe o treinamento que eles têm para agir numa ocorrência como essa. Parabéns, Abude. Falando um pouco do treinamento da Polícia Militar, essa é uma parte da polícia que a gente tem treinamento logo no início do exercício da função, da profissão. Temos o treinamento para salvar vidas também. Temos o treinamento referente à criminalidade, diminuir os índices criminais e também essa parte do salvamento dos que, quando é necessário. A Polícia Militar está sempre preparada para ajudar a população das formas mais amplas possíveis. A população precisa de uma resposta rápida. Mais uma vez aí, é o treinamento e o profissionalismo da Polícia Militar ajudando sempre quem merece, é a população. Parabéns. Põe a Lavínia de novo aqui para nós. Olha aqui. Oito meses de idade. Gostoso falar isso, né? Que bacana. Abre até um sorriso aqui, né? Mas agora eu vou fechar, cara, para falar de uma coisa que merece borrachada. É a pura realidade. O cerco está fechando no Litoral Norte. E aqui, hein, gente? Em São José dos Campos. O que está acontecendo? Lorena já deram um regaço lá, Litoral Norte arrebentou. E em São José? O que acontece? A Polícia Militar desenvolveu uma ação para acabar com a farra do boi. Fazendo barulho. Não, 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 não. Tem aí, não? Estralando moto. É que eu não tenho aqui. Não sei fazer esse troço, mas é mais ou menos o barulho horrível aí, né? E segundo informações, a lei de trânsito foi bem rigorosa. Multaram e prenderam motocicletas, apreenderam motos. E o foco foi o barulho das motos. Muitas motos foram apreendidas e tem que ter uma multa salgada. E teve gente que até não gostou muito e tentou agora achando que virou moda isso aí. Atenção, policiais. Coloca aqui para eu falar mais próximo. Atenção, policiais militares. Não deixa um mala desse ficar empurrando vocês, não. Que negócio é esse? Aí o cara, por qualquer coisinha, olha, estou gravando aqui, hein? E empurra o policial. Olha, eu quero que vocês derretam a tonfa nas costas desses caras. Para tomar vergonha na cara. Entendeu? Está estralando o moto e não vai querer enfrentar a polícia? Borracha nos caras, meu. Motocicletas com escapamento modificado para fazer barulho, para atrapalhar a audição das pessoas. Foram apreendidas. Uma grande quantidade de motos foram apreendidas em Caraguatatuba. É isso aí, prefeito júnior. Pau nesses caras, pô. Polícia militar, comandante aí do litoral norte. Pau nesses caras. Pau nesses caras, prende a moto, vamos encher o pátio de moto barulhenta. E os caras que se danem. Foram aplicadas multas, muitas multas. O Batuba também recebeu essa operação. O litoral norte ali, de uma forma geral. Mas as duas cidades, o Batuba e Caraguá, foram que se destacaram. Foram aplicadas multas e muitas motos foram retiradas de circulação. E mandaram para o pátio. Os donos resolveram baixar a bola depois que viram as motos sendo presas. Essa moto aqui é grande, ó. E aí, Mané, vai lá tirar do pátio agora? Para parar de fazer graça com a sua moto aí na frente dos outros, viu? A polícia militar vai intensificar o patrulhamento. Não vai parar por aí, não, viu? E aí aumenta o número de reclamações. Manda para cá! E agora a polícia vai ser solicitada direto. É assim que tem que fazer, pô. É, só funciona assim. O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Essa é uma inflação grave. É o que está no código, viu? Com penalidades de multas e também a retenção do veículo. Pronto, pô! A lei está aí! Prende! São José dos Campos não vai apreender, não? Hein? Será que eu vou ter que ficar sacudindo? Se a polícia militar fez isso em Lorena. Parabéns aí ao comandante da região de Lorena. A polícia do litoral norte, polícia militar do litoral norte. Parabéns ao comandante do litoral norte. Agora precisamos sapecar São José, pô! Hein? Está todo mundo reclamando aí? Enche o pátio lá do Jorge com essas motos aí e o cara que se dane para tirar. E se enfrentar a PM, borracha no cara, pô! Intervalo, eu volto já!